O negócio, como eu já expliquei, é o patrão. É tratar de convencer o Jeca. Os outros vão atrás dele. Eu não sei por que é verdade o mesmo do Jeca. Eu não creio que ele possa influenciar a massa. Ele é mais quem é que vai acreditar nesse caipira. A verdade, patrãozinho, é que esses caboclos dão ouvido a tudo que diz o Jeca. Porque eu também não sei. Por isso, esse é o nosso primeiro trabalho. Levar o Jeca na conversa e conseguir o apoio dele. Pode continuar. É o senhor como homem honesto, sincero, trabalhador, deve compreender que o coronel Policarpo é o único que traz na sua plataforma política... Nós estamos desiludados para esses candidatos. Antes da eleição, lá vai até a nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vê aquela tarde de secretário e fala que ele está de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, oi, já... Por que você não aproveita para falar com o Bonifácio hoje que ele está oferecendo um rodeio para os eleitores? Já sei, vocês estão querendo, é festa, né? Nós podíamos levar até a nossa banda para agradar o homem. Oba, se é para festar, eu esqueço em teu coronel Policarpo. Vinícius falou com nós outra vez. Diz que a vida vai melhorar se nós votar tudo no coronel Policarpo. Escuta, vocês querem parar de encher minha cabeça que você não gosta de política, gente? Entra, prefeito. Sai, prefeito, ou vocês estão se queixando? Vocês não querem trabalhar aqui viver a custa de governo? Faz que nem eu, trabalha. É aqui, meus senhores, um dos braços mais fortes da nossa campanha eleitoral. O Jeca está do lado do coronel Policarpo. Eu não estou do lado de ninguém. Não diga isso. Então você não está do lado do coronel Policarpo? Eu estou certo, né? Está do lado? Jeca, você não está do lado do coronel Policarpo. Estou. Desde já, vencimos nossos vitoriosos porque o Jeca apoia o coronel Policarpo. Espera aí, gente. Vocês ficam falando umas bobagem que nem não estão entendendo nada. Eu não apoio. Ninguém tem que apoia. Não diga isso. Ô, Jeca, se o coronel Policarpo levar um trupeção e cair, você não apoia o coronel Policarpo? É claro que apoia. Checa! Você não apoia o coronel Policarpo? Apoio! Pode cair, velho. Se você cair, eu te seguro, viu? Sobe o preço do feijão. Sobe o preço do arroz. Sobe tudo como rojão. E aí Sobe o preço do o preço do umifs.